Eu tô com medo dele ficar sem comer, vida Você viu lá que ele não comeu nada Segura 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 Vem Cadê o lorinho? Cadê o lorinho? Cadê o lorinho? Dá o pé Olha aqui O que foi? Dá o pé O que você tá querendo? O que você quer, Tio? O que foi, Tio? O que que tá acontecendo aqui? Vem cá, vem Cadê o Tio? Cadê o Tio? Vem aqui, vem Vem Senta 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 O que que você tá com medo? Você tá com medo de perder seu lugar? Olha o papagaio Olha o Guga aqui, ó Aqui, ó Vem cá Olha o Guga Olha o Guga Senta aqui, vem cá Vem cá, ele tem medo daquela coisa Vem cá, vem Olha o Guga Vem cá, Tio Vem Pra fora, Tio Vai Filmou? Filmou Tá de boa, Guga? Vem Olha o Guga Seu amigão? Senta Seu amigo? Ó Senta Seu amigão? Isso Seu novo parceiro Eu senti Vem na minha perna aí Do lado de cá Olha ele dando pata, amor do cão Olha aí Dá o pé, louro Pra ele Dá o pé pra ele, ó Ele tá te dando a pata Tchon Ó aqui, ó Dá o pé